salve salve galera beleza tô trazendo esse blog pro canal né pra informar pra vocês grandes mudanças aí no canal começando aí pela banda né o canal tá de cara nova se vocês verem aí tá com banda diferente ea também também oficializado assim então essa também meio e se você não tô aí no começo do vídeo a nova e também vai ser todos os vídeos agora vai ser oficial essa nova e essa mesma entrou aí e quero falar com vocês também uma grande novidade que todos os sábados vai ter vídeo tá oficializei agora o dia de sábado que o vídeo agora vai ser oficial e me play todos os outros sábados e o que é que eu quero dizer eu não quero dizer que no meio da semana eu não traga conteúdo aí para vocês vai ser uma coisa rando tá pode ser na segunda na quinta uma sexta mas não vai ser nada nada garantido e também não eu não quero dizer que eu não vou trazer nada aí no meio da semana então mandando um salve aí para todos os youtubers um abraço aí para você que tá visitando meu canal pela primeira vez se inscreva compartilha aí galera e valeu aí e sempre eu falo para vocês que o caminho é longo mas o final é glorioso valeu muito obrigado mais uma vez aí até mais é nóis sempre fui e aí e aí e aí e aí e aí